Vai chegar um momento que a humanidade vai voltar a ficar ociosa de novo e vai ter que ter filósofos para ensinar a nós como viver a nova situação que aparece agora. Não sei se vocês sabem que a indústria está se robotizando. E com o advento da internet, com o advento do computador de última geração, chamado computador quântico, que já se tornou comercial, a rapidez é impressionante. Estão já trabalhando com robôs que se autoatualizam. Não precisam mais dos seres humanos para atualizar, para reprogramar, para reciclar, para melhorar a performance desses robôs, dessas máquinas. Já são inteligentes que a si mesmo se ajustam para produzir cada vez mais. No Brasil está começando apenas. Mas na Europa, nos Estados Unidos, isso já está bastante avançado. Já há indústria aqui que as empilhadeiras estão funcionando na fábrica, no chão de fábrica, sem homem operando. E tudo operando automaticamente. E esses robôs estão cada vez mais se modernizando a ponto de eles mesmos se atualizam. E cada vez menos homem vai ficar empregado, trabalhando na indústria. E o que está se projetando? Que vai chegar um dia em que dizem, essa é a propaganda que eles vendem, que vai chegar um dia que o homem precisa trabalhar só três horas por dia e poder sobreviver. E o governo arrecada o dinheiro enquanto as máquinas trabalham, robôs trabalham e arrecadam royalties, arrecadam impostos. E podendo assim fazer com que os cidadãos trabalhem cada vez menos, três horas por dia, quatro horas por dia. E aí nessa hora, precisamos aprender a viver nessa nova situação. E o homem vai ficar sem poder atrapalhar. E precisamos de novos filósofos para nos ajudar a viver dessa nova fase da humanidade. Irmãos, vamos pregar o evangelho. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje. Não vamos nos ocupar com tantas outras coisas. O evangelho do reino precisa avançar, precisa ser pregado por meio de nós, por meio da sua igreja. Não vamos nos ocupar com tantas outras coisas.